Eu vou mostrar algumas funcionabilidades do pedal aqui para vocês entenderem o que ele tem nas regulagens. Como vocês podem ver, eu não vou conseguir alcançar a mão ali e mostrar, mas ali no pé do punch, na linha de baixo, mais próximo de onde está escrito o nome punch box, da esquerda para a direita, a gente vai ter, ali onde eu pus o dedo, o triple, o middle e o base. O triple, acho que está como o mid aqui, está como o mid que é middle e o base. Então é óbvio, agudo, médio e grave. É nessa ordem? É, nessa ordem. Agudo, médio e grave. O agudo é o primeiro, o médio é do meio e o grave é o terceiro. Beleza? Isso é uma regulagem bem normal de você ter em amplificadores British, como o próprio Tom mencionou. Tipo o Marshall, por exemplo, que usa esses três. E amplis em geral, britânicos, acabam usando essa regulagem como uma regulagem padrão, esses três knobs. Automaticamente pedais que entram dentro dessa onda também. É o que para mim é diferente de um Distortion. Normalmente o Distortion tem só um botão de tone. que você abre e fecha. É só isso. Então está aí uma grande diferença entre eles. Nos botões de cima você tem ali, como são dois, né? Na extrema esquerda você tem o nível de ganho. Vocês podem ver que para mim no meu ele está provavelmente umas três da tarde. E o outro, do outro lado, do lado esquerdo, do lado direito, perdão, do lado direito, é o botão de volume. Que aí está às nove da noite, às 21 ali. Sempre fala os knobs com relação à regulagem, como se estivesse olhando para um relógio de ponteiro. Outro dia eu falei isso para um aluno, ele falou, ah, eu não sei ler esse relógio não, eu só sei ler digital. Puxa vida, e agora? Bom, então, eu vou mostrar um pouco do principal, na minha opinião, que é o botão do médio. Então, se eu sou um cara muito chato para isso, estão nas minhas regulagens, o médio é o cara que manda quase sempre. E o grave agudo é o que compensa. É assim que funcionam as minhas regulagens, as minhas timbragens, tá? Eu vou fechar totalmente o médio. Então, eu fechei totalmente, olha só. Ficou um pouco abafado, então eu posso compensar esse abafado abrindo o volume ou abrindo o agudo. Fiz as duas coisas, ó. Ficou um lance meio Thrasher, né? Ficou um lance meio Thrasher, né? Ficou um lance meio Thrasher. Então, fica... So heavy, baby! Fica bem, 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 bem heavy. Certo? se a gente abre se eu abro se eu abro o médium então aí eu já tenho um som mais british então ele fica com uma cara muito mais é muito mais inglesa né bom abrir o médio esse de si total também lembra bastante a casa disse principalmente por conta de 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 marcha coisa assim fica bem a cara né também lembra bastante